E o município Manufari, empresário local Manufari, pronto contribui material onde constrói Ponte e Abato e a suculeta forró o same. Diretor companhia Aplei Ana Unipessoal Limitada, Francisco Marçal. No companhia IAXED Unipessoal Limitada, Antônio Fernandes declara, pronto apoia governo local onde iria Ponte e Abato. E o município Manufari, o município Manufari, para contribuir a Ponte e Abato e Facilita Movimento Transporte. Diretor servis obras públicas município Manufari, Pedro Barbosa dos Santos, ATT, material neve persisa atu hadia Ponte e Abato, makai bantalan, sumenti no fatuk kerkil. O Na fone rona ter prontidão empresário Hidacne, administrador município Manfai Arante e Zag Sarmento, informa que das baiquipa mobilização material, a tu começa a recolher material, rahu quarta-feira. Tu ir plano semanane, empresário local ou diretor municípais, no funcionário público sira rahu al consorçamba ponte, refere. Hidacne tem a decisão deixando te ver. Experimente material para abrir um poteiro Rahu, rahu alsapro e vaso seja perub Sid. Mas beber o serviço espera-se na ensa diaposa, na sábado e domingo daí o deero sigil o nessa diaposa temu e vamos lá para o sábado. Entretanto, participi e encontro diretor empregado Manfai Orn negociantes. Administrador posto do Sámen no Diretor Municipal, Sira, Reni Silva Erdateli.